Aonde você pensa que vai, sua ladrazinha? Pensa que eu não vi você roubando aquele leite? Você vai já comigo pra gerência. E de lá você vai direto pro Juizado de Menores. Não, pro Juizado de Menores não! Você tá com o cara de quem fugiu da FEBEM? Não! Vem comigo, trombadinha. Ninguém mandou você fugir do Juizado de Menores. Agora você vai voltar pra lá, sua trombadinha. Não, eu não sou a trombadinha! Ah, não! Se você não é trombadinha, eu sou o Elvis Presley. Me solta! Me solta! Pega essa menina! Ela tá roubando o leite! Mas, gente, eu quis correr mais do que na corrida de São Silvete. Mas aí que consegui, você vai trazer o leite.